Antes do show na arena, essa turma tem toda uma preparação para encarar mais um desafio. Nos bastidores do rodeio, encontramos 29 corajosos peões, bastante concentrados. Também para enfrentar essas feras, é preciso muita coragem. Tá vendo esse bicho aí, de cara amarrada, pesando quase uma tonelada? Sabe por que ele fica isolado dos outros animais assim? É porque ele é um dos touros mais temidos entre os peões. E o nome dele é bem sugestivo, Bipolar. Ele é realmente um boi perigoso. É, o Bipolar é um touro muito grande, é um boi forte, difícil de montar. Eu não vou nele, mas desejo boa sorte para quem vai. Vou no show da loura, mas Bipolar é um boi difícil de montar, não quero pegar ele nesse rodeio não. O material usado durante a montaria precisa estar bem ajustado. Pedro Augusto vem se destacando nas competições. Ele revela que além de coragem, é preciso técnica para se manter em cima do animal. Dependendo do comportamento do animal, do jeito que ele pula, a gente sempre tem uma estratégia, né? Às vezes, se o boi roda na minha mão, que é para a direita, aí você tem que montar de um jeito. Quando o boi roda para a esquerda, você tem que montar de outro jeito. E é assim. Então, agora sim, pode começar as montarias. Em cada montaria, aumenta a pressão entre os peões. É preciso força nos braços e técnica para suportar oito segundos em cima do touro bravo. Para quem aceita esse desafio, cada montaria parece ser uma eternidade. A estrutura muito boa, tudo muito organizado. Estava com saudade? Demais a conta, eu estava doido para voltar logo. Saudade, saudade eu rodei. Até domingo, serão 120 montarias. Apenas seis peões vão disputar a grande final. Essa etapa do rodeio em Senador Canedo vale vaga para a grande competição em Barretos, a terra dos rodeios. O campeão aqui de Senador Canedo vai montar em Barretos na final nacional. Então, ele classifica já automaticamente o campeão aqui de Senador Canedo para Barretos. Em Barretos na final nacional, se somar mais pontos, quem sabe chega aí numa final mundial. Então, tudo vale da perseverança, da competição, vale do atleta, né? Tudo depende dele.